Poucos símbolos conseguem esconder os mistérios dos antigos tão bem como a grande esfinge de Gizé. Logo ao sul da grande pirâmide, esta criatura mítica de pedra de cal com o corpo de leão e a cabeça de um humano, a esfinge é o monumento mais antigo conhecido e esculpido no Egito. De acordo com os estudiosos, foi construída pelos antigos egípcios durante o reinado do faraó Coefran. Entre as datas de 2558 e 2532 a.C. Mas em 1992, o egiptólogo e independente John Anthony West afirmou que a grande esfinge de Gizé não foi esculpida em 2500 a.C., mas 9 mil a 10 mil anos antes. Antes que o Egito fosse um deserto e mesmo antes do amanhecer do homem como o conhecemos. John Anthony West descobriu que os egiptólogos convencionais haviam esquecido um detalhe importante. O corpo das esfinge tem marcas distintas de erosão hídrica. Mas se fosse erosão hídrica, toda a história do antigo Egito teria que ser reescrita. Mas como isso é possível? Pergunto a você. É isso mesmo que vamos descobrir no vídeo de hoje. O meu nome é Rulo Divino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Ah, é verdade. Antes de começar, quero avisar que damos prémios em dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Queres ganhar dinheiro vendo os nossos vídeos? Então, subscreve o nosso canal, ativando o sininho e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. E já agora, vê o vídeo até o final para não perderes absolutamente nada do que temos para ti, porque no final explicamos todos os promenores de como podes ganhar dinheiro e prémios através do nosso canal. O conceito da Esfinge ser muito mais antiga do que inicialmente se pensava, se tornou um assunto muito controverso para o geólogo de Oxford. Os estudiosos da escola tradicional não se quiseram envolver e ainda quiseram perturbar John West por este querer resolver este grande mistério. Se a grande Esfinge do Egito foi construída milhares de anos antes do que estava escrito na história tradicional, poderiam as marcas de ilusão da água que ele examinou lançar uma nova luz sobre a criação da raça humana? Determinado a descobrir tudo, John procurou outros cientistas dispostos a se juntar à sua busca. Assim, a sua busca o levou ao professor Robert Chock, um geólogo da Universidade de Boston. Quando isto foi ver a Esfinge pela primeira vez em 1992, ele imediatamente viu que havia uma desconexão devido ao clima e à erosão. Assim, ele viu que a Esfinge não era compatível com as condições climáticas do deserto do Sahara. Então ele ficou convencido de que era precipitação, que era a erosão do clima de chuva caindo e batendo nela. Mas o deserto do Sahara tem sido um deserto seco há mais de 5 mil anos. E por isso, ele viu imediatamente essas anomalias. A conclusão lógica que ele teve foi que Esfinge deveria ser do regime climático anterior. Será então que marcas de erosão hídrica que John West descobriu podem servir de exemplo para provar que a Esfinge foi construída antes de 2500 a.C. A pesquisa do professor Robert Chock determina que a sua primeira datação das Esfinge ainda vai mais longe. As suas descobertas geológicas e sísmicas mais recentes o convenceram de que a grande Esfinge pode ter sido esculpida até mesmo 12 mil anos atrás, na final da última Idade do Gelo. A Esfinge aparenta ter sido exposta ao que precisa de ser cerca de mil anos de chuva muito forte. Não havia chuva desse tipo no Egito na época dos faraós. O Planalto de Gizé era tão seco 4500 anos atrás quanto é hoje. Mas aqui está uma estrutura que foi fortemente afetada por chuvas que caíram sobre ela durante um longo período de tempo. Então você tem que voltar mais de 10 mil anos para obter o tipo de condições climáticas naquela parte do Saara que seriam capazes de causar esse tipo de erosão nas Esfinge. A erosão da chuva é mais visível na trincheira que circunda as Esfinge. Ninguém se preocupou em restaurá-la e por isso você pode ver este perfil ondulado que é um clássico intemperismo induzido pela chuva. Não foi só no antigo reino que foi restaurado. Teve mais concertos feitos no novo reino também. Mesmo hoje em dia continuam restaurando as Esfinge. Isso alertou o arqueólogo para o facto que há um problema porque algumas das mais extensas restaurações das Esfinge são blocos que foram aplicados àquela parte do corpo das Esfinge para reparar danos. Alguns desses blocos do antigo reino são de 2500 a.C. Mas se a Esfinge foi esculpida em 2500 a.C. porque foi preciso a restaurar tanto nessa altura? Devia estar impecávelmente perfeita. As descobertas de Robert Schock foram aceitas pela American Association of Petroleum Geologists. Eles olharam para as evidências e disseram Claro, isso faz todo o sentido. Não temos qualquer problema com isso. Então, a história tem um grande problema. Porque da última vez que houve grandes quantidades de água se movendo rapidamente ao longo das Esfinge foi quando o gelo derreteu na última era do gelo e isso foi datado entre 10 a 12 mil anos antes dos dias de hoje. Isso prova que a Esfinge estava no local quando a água se estava derretendo. Agora, tendo em conta que a idade do gelo durou por 20 mil anos Então, a Esfinge foi construída antes da idade do gelo existir ou a Esfinge foi construída quando o gelo estava lá? Mas não temos resposta para isso. Veja só, alguns pesquisadores até sugerem que a Esfinge poderia ter sido construída antes da era do gelo datando-a de 36 mil anos a.C. A opinião de John Anthony West é que, na verdade, ela não está datada de 12 mil anos. Ele acha que até foi de um ciclo antes disso, antes da idade do gelo que seria então 25 mil anos atrás. Só se for a Gizé e analisar os céus em 10.500 a.C. você encontrará as constelações modelos no chão. Uma é a constelação de Orion, alinhada com a posição das três grandes pirâmides. A outra é a constelação de Leão, alinhada perfeitamente com a Grande Esfinge. E o mais estranho é que você não conseguiria um alinhamento em 2.500 a.C. que é sugerido quando a Esfinge foi criada. Porque isso não funcionava para os povos de então. Você teria que andar para trás 12.500 anos para conseguir que a constelação de Leão alinhasse perfeitamente com a Esfinge. Porque essa é a altura da idade da constelação de Leão. Então, Robert Schock desafia a explicação convencional por trás da Esfinge de ter sido construída em 2.500 a.C. e que a face da Esfinge seria a face do faraó Coefra. Mas isso é muito circunstancial. Porque há uma possibilidade muito boa que originalmente a Esfinge não tivesse aquela cabeça. E em vez disso, era um Leão. Ela originalmente teria o corpo de um Leão com uma cabeça de Leão e depois a cabeça humana foi esculpida. Assim, se você pensar nisso, era um Leão. Durante a idade de Leão, no final da última idade do gelo, por volta de mais ou menos 10.000 a.C. E assim, você tinha Esfinge voltada para a sua própria imagem da constelação de Leão no céu. Outra coisa bizarra sobre estes gigantescos monumentos é que foram deixados totalmente sem inscrições. Nem mesmo o nome do suposto faraó, nem o nome dos arquitetos, absolutamente nada. Mas se você compreender a linguagem que foi incorporada, vai ver que o arquiteto usou matemática e astronomia apontando Esfinge para a constelação de Leão. Mas se Esfinge era uma imagem poderosa, construída apenas para refletir a magnífica constelação de Leão na superfície da Terra, porquê é que não tem inscrições? Porquê é que os criadores não explicariam o seu propósito? Essa resposta pode estar por baixo das suas patas. Robert Shock explica que as suas investigações o levaram a outra descoberta significativa. Quando ele estava procurando por baixo das Esfinge, características de intemporismo da superfície e mudanças minerais, encontrou anomalias. E uma das anomalias é provavelmente a mais importante e significativa e que está sob a pata esquerda das Esfinge. Uma cavidade. Não é uma cavidade natural. É uma câmara artificial sob a pata esquerda. E a análise mostra que tem algo nela e que por isso não é uma cavidade vazia. Outra coisa que é muito intrigante é que Robert Shock e John Anthony West, no breve período que tiveram acesso às Esfinge, usaram um sonar ao seu redor. Devido a isso, viram que por baixo da pata esquerda tem uma câmara a 13 metros de profundidade na rocha do leito. É uma câmara muito grande, claramente feita pelo homem. Quando as autoridades egípcias descobriram o que eles estavam realmente fazendo, eles foram retirados do local e não foram autorizados a continuar o seu trabalho. Talvez as autoridades até já sabiam sobre isso e apesar de eu não ser um grande crente em teorias de conspiração, eles têm perfurado sobre as patas dizendo que estavam tirando água debaixo das Esfinge. Mas eu me pergunto se é isso que eles realmente estão fazendo. Se esta câmara for real, então será que a Grande Esfinge pode estar guardando o comportamento humano registrado há milhares de anos? Alguns investigadores pensam que se houver algo nessas câmaras, serão os registros das civilizações anteriores que existiram neste planeta. E deixe-me explicar porquê. Platão, o filósofo grego, disse que o criador da lei grega Solon foi uma vez ao Egito. Ele falou com um dos sumos sacerdotes egípcios e o sumo sacerdote egípcio perguntou sobre a história do povo grego. Solon disse que no início os humanos foram criados, então depois houve o grande dilúvio, uma grande catástrofe, e depois os humanos foram criados novamente. O sacerdote egípcio começou a rir e explicou a Solon que na verdade houve muitas desvestações na longa história do mundo e a terra foi repovoada repetidamente ao longo de muitos milhões de anos. E ele disse, vocês gregos apenas se lembram do último, mas houve muitos anos antes disso. E ele também disse, vocês perderam os registros destas histórias anteriores, mas nós temos os registros delas. Esses registros ainda estavam lá no subsolo e eram tão vastos que ele ficou realmente perplexo e assim perguntou ao sacerdote o que o estava levando por ali. Quem construiu estas coisas? E o sacerdote disse, foram construídas pelos reis crocodilo. E isso pode ser uma definição perfeita do que os Ananaki eram, porque nós vemos muitas fotos deles com características rectilíneas. Seja como for, se nesta câmara podem estar a ser guardados os segredos da humanidade, porque não foi permitido nos ter acesso. E se a esfinge realmente guarda o conhecimento secreto sobre o nosso planeta, deixado por uma civilização antiga e que deve permanecer adormecida até que a civilização moderna esteja pronta para ver o universo de forma diferente. Tudo isto é muito controverso, porque se a esfinge e a grande pirâmide são apenas a ponta do iceberg, estes dados forçam os historiadores a repensar a história tradicional, a nossa compreensão da humanidade neste planeta e também a sua própria existência. Sabe, toda a tecnologia e todo o seu progresso e todas as coisas incríveis que temos vivemos num mundo muito fragmentado e perigoso, onde toda a raça humana pode ser colocada em risco por, por exemplo, uma guerra nuclear massiva que pode trazer a humanidade de volta à idade da pedra em questão de dias. E é possível que possamos fazê-lo. Nós realmente não sabemos porque estamos aqui ou o que estamos fazendo. Temos uma ideia das coisas, mas será que tudo é uma ilusão e que a verdade está trancada no passado onde tudo começou? Talvez nós nunca saberemos a verdade, mas os dados ficam aqui para você poder ter a sua própria opinião. E, na verdade, nós gostaríamos muito de saber qual ela é. Por favor, comente por baixo do vídeo o que você acha de tudo isto. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça que damos dinheiro todas as semanas aqui no nosso canal Curiosidades Ocultas. Por isso, subscreva o canal para poder ganhar ativando o sininho. Também, por favor, ajude o nosso canal para podermos continuar criando conteúdos de qualidade e dê um joinha no vídeo. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira. Veja o link da descrição do vídeo onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte. Meu nome é Rulo Divino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.